Você acha que só porque eu estou no ministério eu não enfrento inimigos também? Há pessoas sentadas aqui esta noite que gostariam de ser líder de adoração em sua igreja. Você gostaria de pregar, gostaria de possuir o seu próprio negócio. Há coisas diferentes que queremos, mas você tem que entender que um novo nível significa um novo diabo. Então orar por qualquer tipo de promoção e não estar pronto para enfrentar o que vai vir com ela é pura ilusão. Agora eu não sabia disso quando Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. Eu tive que aprender assim como todos temos de aprender. Que o diabo não vai estender no tapete vermelho porque nós decidimos ser salvos, porque decidimos ser cheiros do Espírito Santo, porque decidimos começar a dizimar, porque decidimos realmente deixar de ser egocêntricos e viver como cristão e ser uma bênção para outras pessoas. A qualquer momento que nós fazemos qualquer tipo de progresso, a qualquer hora que nós fazemos qualquer tipo de progresso, agora escute-me, a qualquer hora que nós fazemos qualquer tipo de progresso, Satanás vai dar um passo contra nós para ver se vamos rastejar de volta para o buraco. É por isso que você tem que aprender como se manter no chão e dizer, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus está do meu lado, de quem eu terei medo?